Após o período de convenções que terminou na última segunda-feira, dia 5, os partidos em Agrolândia decidiram anunciar três chapas para a corrida eleitoral em 2024. As coligações definiram os seguintes nomes. Adilson, do PP, candidato a prefeito, com Clércio, do PSD, de vice. Maicon, do MDB, candidato a prefeito, com Romildo, do MDB, de vice. Negão, do PL, candidato a prefeito, com Arlindo, também do PL, de vice. Após a escolha dos candidatos em convenção à legenda, já pode solicitar o registro das candidaturas à justiça eleitoral, o que deve ser feito até o dia 15 de agosto. Nas eleições municipais de 2020, 7.880 pessoas estavam aptas a votar, sendo que 85% compareceu às urnas. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto